E aí galera, como é que cês tão? Eu tô bibonassa e estamos aqui no Parque Jurássico. Bom, é uma sériezinha que eu criei pra vocês, espero que vocês gostem. Temos aqui já alguns galininhos, bonitinhos. Olha o grupinho, olha o grupinho, olha o grupinho. Muito bonitinho, cara, na moral. Mas vamos ao que interessa. Bom, primeiramente aqui temos uma área bem rochosa, com algumas árvores, meio que um pântanozinho, além dos galininhos, claro. Aqui também tem mais galininhos, não sei aonde mais tem. Aqui tem, é tipo um pântano, né, eu tentei arrumar esse pântano aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. E pra os primeiros dinossauros, vamos começar como? Primeiramente temos aqui, ó, Sinoceratops. Vamos começar a liberá-los. Vambora. Ó. Isso aí é bonito, né, gente? Bom, vamos liberar os outros. E também depois eu vou liberar ele, calma, calma, vocês viram quem é. Aqui também teremos outros bichos. Aqui também teremos um Triceratopo. Nossa senhora, é bonitão. Senhoras e senhores, é um prazer com vocês. Ó, que lindão, menina. Vamos liberar aqui o resto. Ah, gente, eu tô assim, eu tô no modo desafio. Então, não liguem pra muita coisa. Sim, eu vou fazer uma série no modo live. Calma, calma, não é tão certo de você. Exige algumas coisas, mas... E a gente... Caraca, olha esse bicho, meu irmão. Acrocantossauro. Olha lá o galilino. Galilino do lado. Ai, quem é o tadinho? Vixi. Olha o galilino. Eita, eita. Tadinho. Se foi. É, mas não é só um monstro que vai sair da galila. Vai sair outro. Olha aí os nossos cronemos. Lindo demais, cara. Muito lindo mesmo. Bom, galera, é esse. Vamos dar uma passeadinha aqui. Mostra mais. Tem... Caramba. Não reparem no parque, tá? Isso aqui foram missões. Algumas missões, né? Aqui. E também... Olha lá o money. É, então... Dá pra ver que eu tô há muito tempo jogando nessa ilha. E eu realmente tô... Não vou mentir para vocês. Eu já tô jogando nessa ilha há um tempinho. Mas... Eu só tive os galimimum mesmo. Os lindo galimimum. E agora que eu tô realmente começando, cara. Isso aqui... Pra quem não sabe, é a ilha Sorna. E... Meio que eu já zerei a ilha Sorna. Eu tenho todos os dinossauros possíveis, né? Eu tenho algumas DLCs ainda. Que eu não tenho. Tem uma que eu tenho, mas... Eu ainda não completei. Eu vou completar. Mas... É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, já não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E também ativar o sininho. Para não perder as notificações. Muito obrigada por assistir. É isso. Vocês estão nos novos episódios da série. Fui!